Agora a gente vai conseguir comprar o resto das coisas que faltam pra Ariel, né? Pro joval dela. Exatamente. Que tá quase, né? Vamos aproveitar que o Gael tá quietinho em casa e tá brincando, né? Não, ele não tá quietinho não. Ele tá me ligando. Te ligando. Será que ele quer? Atende, vamos ver o que ligar. Põe no viva voz. Viva voz. Oi, meu amor. Gaelzinho? Gael. Oi, meu amor. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, aconteceu muito tempo. Tá cortando a ligação. Tá... Eu não tô entendendo nada. Fala mais devagar. Calma. Eu não tô entendendo o que tu tá falando. Filho? Então, eu não tô conseguindo enxergar nada. Enxergar nada? Peraí, mas o que aconteceu? O que que houve? A palavra é chamada por isso que eu estou acostumado. E agora eu tô conseguindo enxergar nada. Valéria, não dá pra entender nada. A visão? É, eles que não estão enxergando nada. Não sei o que aconteceu. Mas não dá pra entender nada. Tá cortando. Eu não tô ouvindo, filho. Tá cortando o áudio. Espera aí. Não é áudio. Ele tá me ligando. É, não sei se eu tô no meu quarto. Eu só não sei onde eu tô. Como assim? Tu não sabe onde é que tu tá? Porque ele não tá enxergando. Ele não sabe onde ele tá, Valéria. Meu Deus. Então é muito grave. Tá. Eu tô indo aí, meu amor. Espera. Espera um pouquinho. O que aconteceu com o Gael? Eu não sei. Valéria, a gente tem que entrar. A gente tem que procurar ele. Mas a gente nem saiu. Tá. Aquele que... A chave, Valéria. A chave pra gente entrar. Eu não sei onde é que eu deixei a chave. Eu fiquei nervosa. Agora eu já tô nervosa. Peraí. Olha. Ali pela outra porta. Pela outra porta. Vai, vai lá. O que tu viu? Não é que vocês viram o que aconteceu com o Gael? Ele acabou de dizer que tá sem... Que ele não tá enxergando nada. Olha que... Os olhos dele tão ardendo. Ele disse que não sabe se tá na sala. Olha lá os cachorros. Olha ali, Valéria. Não, espera. Tem algo muito ruim acontecendo. Eles tão presos, ó. Ai, alguém prendeu eles ali. Gael. Gael. Filho. Filho, a mãe chegou. Na verdade, a gente nem saiu. Como assim? O que aconteceu com os seus olhos? Calma, Valéria. A gente vai achar ele. E vamos saber o que tá acontecendo. Vamos descobrir o que tá acontecendo. Não, porque a gente saiu. Não é possível. Gael. Onde é que tu tá, Gael? Será que ele caiu com os olhos na areia, na brita? Ele tá no banheiro. Ele não tá na banheira. Eu acho que não, Valéria. Dá uma olhada ali. A bicicleta dele tá ali. Porque eu pensei que ele até poderia ter caído de bicicleta. Pois é. Gael. Filho. Gael, ele não tá aqui, Valéria. Não tá na piscina. Ele não tá ali caído. Luke, será que ele foi brincar com os cachorros? Os cachorros arranhavam os olhinhos dele. Será que morderam ele? Ele estava preso lá. Gael. Olha o silêncio, Valéria. Se ele tava te ligando, eu dizendo que tava com dor nos olhos. Ele acabou de ligar. Gaelzinho. Vamos procurar ele. Vem. Tu tá aí? Eu tenho alguém aí no Chico. Gael. Valéria. Filho. Olha aí nos quartos. Não tá aqui. Não tá aí. Não tá aqui. E aí? Não tá no meu quarto, por favor. Também não. Isso é o que aconteceu com o Gael. Merda. Por favor, fala aí pra tia Valéria o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que nem ele sabe o que tá acontecendo porque a gente não sabe. Simplesmente aconteceu uma ligação do Gael dizendo que ele não tava enxergando nada. Que alguma coisa aconteceu. E ele nem sabe onde tá na casa. Então ele quer dizer que ele tá aqui. Mas aonde? Tem o sótão. Embaixo da escada ele não tá. Não tá no quarto. Não tá no quarto. Gael, tá por aqui? A gente não sabe, então. Porque é o único lugar. Pois é. Vamos subir. Muito devagar. Porque eu não sei o que pode estar acontecendo. Pode ouvir o outro lá um pouquinho perto. Mas a gente tá... Será? Ou alguma coisa sobrenatural. O que ele não tá enxergando? Como ele não tá enxergando? O que será que é o divertido da mente que voltaram? Pois é. Aquele do mal? Gael. 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 Onde é que tu tá? Olha lá. Ele tá ali. Ele tá lá. Ele tá fazendo ali. Ele tá de costas, galera. Ele tá de óculos. Que estranho. Gael? Vamos dar uma olhada. Ele tá apapando a parede? Gael. Filho. Gael, o que que tá acontecendo? A mamãe chegou. Oi, meu irmão. Eu não acredito que precisa só pra gente voltar, né, Luque? Oi, meu irmão. Tu sabe que eu preciso comprar essas coisas. O que que aconteceu, Gael? Tu disse que não tava enxergando. Então, meus olhos ainda estão aqui. Oi! O que que é isso? Ah, que susto. Tu trolou a gente, Gael. Oi, meu irmão. 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 Eu não tô entendendo nada. Mas tu tá com um tapa-olho, né, Gael? Tu tem que tirar isso. Tá, então tira esse tapa-olho aí. E fala a verdade do que tá acontecendo aqui. Eu vou tirar. Por que que não vai tirar, Gael? Porque eu não vou tirar. Mas por quê? Eu tô aqui, ó. Vamos tirar, né, Luque? Não, não, não. Não é pra eu tirar isso aqui. O que que aconteceu, Gael? Os olhos. O que que aconteceu? Cadê meus olhos, Gael? Olha isso. O que que aconteceu? Eu não sei. Cadê meus olhos? Eu tô me mexendo com as tuas perramentas. E daí do nada eu fiquei cego. Do nada? Tu parou de enxergar? Tá, mas tu botou alguma coisa no olho, Gael? Algum produto, alguma coisa? É, eu botei um pouquinho de cloro de piscina. Tem um buraco preto ali na cara dele. Eu não vou mexer nessas coisas, filho. É porque eu já tava cego. Daí eu botei cloro de piscina achando que era remédio, nada. Peraí, peraí. Espera, senta aqui. Senta aqui. Calma, calma, calma. Não, não, não. Calma, Gael. Levanta, levanta. Ele tá chegando. Levanta. A gente vai ter que levar ele no médico, Valéria. A gente vai ter que levar ele no hospital. A gente vai ter que... E cadê o resto do olho? O que tem dentro do olho? Aquelas coisas todas. Eu não sei, mas tem umas bolas pretas ali no lugar. Filho, onde é que tu fez isso? Não, calma, senão tu vai cair. Tá, Valéria, vamos levar ele lá pra baixo. A gente tem que levar ele no médico urgente. Não, tá doendo isso, Gael? Tá, Gael, tá rápido. Isso tem que ser com urgência. Coloca o chinelo, vai. Põe o chinelo, põe o chinelo. Coloca. Rápido, rápido, rápido. Isso, vai, vai, vai. Rápido que é emergência. Vem, vem, vem. Vamos rápido, Gael. Vai, coloca. Pronto. Vem, vem. Então, a gente precisa fazer uma cirurgia urgente. É rápido. Vem, vem, vem. É o colar. Como é que é o nome? Eu não sei. Eu não sei. Acho que vão ter que... As duas vistas ainda. É, Gael, eu consigo. Vamos ver se a gente consegue descer. Vai ter que conseguir. Vai, dá. Tá, a gente segura ele. Desce, desce, desce. O pé por vez, Gael. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Gael, acho que eu não consigo, eu não consigo. Tá, Valéria, vamos ter que pegar ele no copo. Espera aí que eu vou pegar ele no copo. Desce, 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 desce. Ai, eu tô muito apavorável. Tá começando a dar dedo demais. Meus olhos. Tá, vamos acalmar, vamos acalmar. Gael, a gente vai ter que te levar no pronto-socorro. É, mas urgente. Ou melhor, a gente tem que chamar uma ambulância, né, Valéria? Acho melhor a gente chamar uma ambulância. Uma ambulância aqui dentro de casa, mas daí já vai levar eu junto, porque eu tô nervosa. Calma, Gael, tu não tá enxergando nada. O último abraço. Não, a gente tá aqui desse lado, Gael. A gente tá aqui, ó. O último abraço. Tá. Não. O último abraço, o que é, Gael? Olha. Então. Olha, ele tá com dois buracos no olho, Valéria. Eu vou pegar o telefone e vou ligar. Eu vou ligar, porque eu não aguento mais. Tu não tá enxergando nada, nada mesmo, Gael. Calma, calma. Tá danindo muito. Eu vou sentar um pouquinho no sofá pra dar, tentar acalmar. Não, não, Gael. Levanta. Levanta, levanta. Tá, Valéria, a gente vai ter que levar ali. Eu só vou te dar. Ele não... Mexer em ferramentas e coisas que não devem. Valéria, eu acho que a gente vai ter que... Tem que fazer um transplante de olhos. Eu vou ter que botar um olho de, sei lá, de alguma coisa aí. Mas eu vou conseguir enxergar? Vai enxergar, sei lá. Vai enxergar pra ter branco, colorido. Tem ambulância. Aqui na casa dos megalocros. É o Gael, ué? Sim, traz a injeção que vai ter que tomar injeção, né? Isso, ele tem que ser gigante. Injeção de gancho. Sim, sim, exato, né, viu, Gael? É o resto dos olhos dele que a gente não tá achando. Peraí, injeção de gancho. Ele tava sozinho em casa. Ah, daí não tá, né? E aí eu não sei o que aconteceu direito, mas ele tá sem os dois olhos. O quê? Como é que eu vou deixar isso? Peraí, 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 peraí. O que tá acontecendo ali? Ai, o Gael tá tirando. Não, não tira. Não tira. Não tira, Gael. Não, não faz. Olha ali o olho dele, Valéria. O quê? Tu não tá fazendo isso. Eu não tô acreditando, Gael. Não, eu acredito que ele trollou a gente de novo. Ah, com a agulha eu não consigo, né? Gael, não era pra ter feito isso, Gael. Por quê? Porque não pode trollar a gente. Eu tô quase ganhando, Ariel. E eu não sei nem se eu não tenho que chamar a ambulância porque eu tô passando mal. A gente preocupado contigo. Mas eu não tava enxergando mesmo com essa daqui no olho. Tá, tá. Não, isso não se faz. Ele vai ficar uma semana sem andar de bicicleta. Sem bicicleta, sem celular e sem videogame. É. E sem doces também. É. Então, galera, menos mal. Então já não deixando muito like. Se inscrevam no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega Loucos. Que se ativa. Todo dia tem vídeo novo no canal. Eu sou o Gael. Eu sou muito legal. Deixa com as ferramentas não. Porque se isso acontece de verdade, você... Dói muito. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti